É Lince! Eu falei, meu! Não tinha como aquilo ser medalhão do gato, velho! É Lince! Teve gente que brigou comigo, torceu a cara... Mano, é Lince! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós voltamos com The Witcher aqui no canal e sim, galera, a confirmação veio de que sim, o medalhão da imagem postada no anúncio do novo projeto de The Witcher é sim um Lince! E as teorias vão começar pra todo lado, que a gente já sabe, né? Eu peço que, por gentileza, você já deixe aquele trocado através do botão do like, ajuda a nós a dar essa força, tá? Compartilhe o conteúdo com alguém que você acha que realmente vai se interessar pelo que a gente faz aqui, é sempre bom ter mais pessoas com a gente. E se você tá assistindo aqui e ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, participe das lives também, que são bem legais, acontecem todos os dias da semana, às 21 horas, né? E se você gostar, meu, vai ser um prazer compartilhar o meu conteúdo com você todos os dias. Bom, pessoal, um novo projeto de The Witcher foi anunciado oficialmente pela CD Projekt Red essa semana e quebrou a internet, né? E foi, assim, aquele misto de sentimentos, tá ligado? Desde a galera que ficou super eufórica, super feliz, como eu, né, que sou muito fã de The Witcher e tal, Mas como também aquela galera que é mais assim, tipo, mano, ó, cês falharam, cês erraram, cês pisaram na bola, cês mentiram, cês ocultaram. Então agora a moral tá difícil aí. Mas a verdade é que todo mundo voltou a falar, né, sobre o bruxão mais conhecido aí da galera, entre a galera gamer, né? Não tem como, cara, The Witcher, Geralt, enfim, é um marco, né, nessa década, né, nesses últimos anos e tal. E isso não vai ser apagado tão fácil. Então botou coisa do bruxão novo, vira um furdúncio à internet mesmo, né? Galera, a gente viu, né, uma imagem, né, a divulgação, o anúncio, ele saiu através dessa imagem que vocês estão vendo aqui, né? E a gente pode ver um medalhão de escola de bruxos sob a neve com a frase Uma nova saga se inicia. Nós, inclusive, fizemos um vídeo aqui no canal, falamos sobre isso, né? Comentamos sobre a possibilidade de ser uma história completamente nova, com personagem novo e tudo mais, né? Mas, de uma coisa, era quase que já a certeza pra mim, o medalhão. O medalhão, embora muita gente tenha comentado comigo, não, cara, aquele ali é o medalhão do gato e tal. Pode ser até o medalhão do gato redesenhado, né, pá. Meu, pra mim, sempre foi lince. Mano, eu tenho um trauma com lince desde Assassin's Creed Odyssey, tá ligado? Apanhei muito desse bicho, então o rosto do animal pra mim é muito... é lince. Na hora que eu bati o olho ali e tal. Aí, depois, no vídeo, eu até comentei com vocês, né, uma história não oficial, pelo menos até agora ela não é oficial, sobre a história do lince dentro de The Witcher, né? A história do lince criada por um pessoal dentro de uma fanfic que não é oficial, não é da lore original, né? É uma escola que foi reformulada, né, pela Keira Metz, pelo Lambert. Na verdade, era a escola do gato, que foi reformulada por eles pra mostrar a todo mundo, né, que aquela escola mudou, que não existe mais aqueles psicopatas dos gatos, agora é totalmente, né, tudo novo e tal, enfim. Só que, mano, mesmo não sendo canônico... Mesmo não sendo canônico, a empresa meteu essa, mano. Eles confirmaram que aquele medalhão é mesmo lince. Essa confirmação, ela veio de uma entrevista que a CD Project Red deu a Eurogamer, e eles disseram, né, o seguinte, abre aspas aí. Tudo bem, alguns mistérios não precisam ser tão misteriosos. Eu posso confirmar que o medalhão é, de fato, moldado na imagem de um lince. Explicou o Robert Malinovski, eu acho que é esse o nome do cara, diretor de comunicação da CD Project Red, né, galera, fecha aspas aí. Mano, ele não tá falando, beleza? Ele não tá falando que vai existir a escola do lince no jogo e tal, Mas, mano, o cara confirmou que aquele medalhão, ele foi moldado num lince. Mano, pra que que tem um medalhão de escola de lince se não tem a escola do lince? E agora, meus amigos, né? De fato, essa escola, ela não existe canonicamente nos games até agora. Será que eles vão, de verdade, oficializar essa história da fanfic, né, que eu já disse sobre a escola do lince? Ou eles vão criar uma nova ideia pro surgimento dela dentro da franquia como cânone? Meu, eu fico tão empolgado. Sério mesmo, eu fico tão empolgado. Porque, de certa forma, isso meio que dá ênfase aí na questão de que, realmente, eles vão contar algo totalmente novo. Provavelmente, um protagonista ainda não conhecido, né, dessa tal escola do lince. Repito, eles não confirmaram que teremos a escola do lince. Eles não confirmaram que a história vai se passar em torno disso, que o protagonista... Mas eu não vejo outro motivo pra eles terem colocado um medalhão do lince ali. Imagina, pra que colocar um medalhão do lince no anúncio oficial se o protagonista vai ser da escola do rato? Sei lá, mano, entendeu? Pra mim, não faz sentido. Faz sentido pra você? Comenta aí, mano, comenta aí. Algumas pessoas até falaram nos comentários dos vídeos anteriores, né, algo como... Ah, pode ser a Ciri, né, pode ser aí uma... A Ciri é a possível responsável pelo nascimento de uma tal escola do lince e tal. E pode até ser, sei lá, entendeu? Eu só não acho que a Ciri vá protagonizar. Quem conhece a personagem ou simplesmente ali jogou com ela em The Witcher 3, sabe que ela é muito overpower, velho. Ela é muito... Acima dos padrões dos outros bonecos que existem ali. Eles teriam que nerfar essa mulher, cara, absurdamente. E eu não acho que eles façam isso, não sei. Sei lá, mano, pode ser que ela tenha perdido os poderes e realmente colocarem a Ciri como protagonista. Sei lá, vão sugar todo o poder dela e ela vai viver uma saga de redenção, hein, buscando as energias de... Não sei, entendeu? Eu acho, né, que o lance é fazer um personagem totalmente novo e dessa tal escola do lince aí, né. Ao menos é o que eu penso, né, pessoal. E todo mundo curte, pelo menos a maioria da galera curte um protagonista que apanha, que sofre, que vence de última hora e tal. Tem algumas ressalvas, eu sei. Mas na maioria das vezes, é isso que cativa. Porque quanto mais parecido com você um personagem for, mais ele vai te prender. E foi assim que o Homem-Aranha ganhou o mundo, né. É como eu penso, tá. Mas sei lá, comenta aí qual a sua opinião a respeito disso, tá. Qual a sua teoria pra existência da escola do lince em The Witcher, pessoal. Realmente, pra você, agora que eles confirmaram que aquele medalhão foi moldado num lince, pra você é uma escola do lince? Ou, olha lá, como eu falei, ele não confirmou a escola do lince. Olha o que ele falou. Eu posso confirmar que o medalhão é, de fato, moldado na imagem de um lince. Um lince também é um felino. Será que eles resolveram mudar a figura do medalhão da escola do gato pra um lince? Mas mantendo escola do gato? Não sei, né, mano. Porque a escola do gato, eles poderiam colocar qualquer felino. Né, penso eu. Não sei. Posso estar errado. Né, se poderiam colocar, sei lá, mano. Enfim, não sei, cara. É tanta coisa pra pensar. Mas eu, Kalil, acredito que possa existir a escola do lince. E se não for, se for realmente uma reestruturação da escola do gato. Só que na imagem de um lince agora, mano, foi uma puta pegadinha com todo mundo. Eles, já sabendo que existe uma fanfic, né, que considera, que criou, né, a escola do lince, ele pôr essa pegadinha aí, eu acho que seria muita maldade, mano. Mas não vamos descartar esse lance também, né? Não vamos descartar. Pra mim, Kalil, como eu disse no início, eu volto a dizer aqui, é escola do lince. Só vamos descobrir, na verdade, se é a escola do lince, ou se é a escola do gato, com um novo desenho, a partir de um lince, quando eles falarem mais. Mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito, o que você acha. Vamos debater, mano. Um momento, é semana de The Witcher, cara. Voltou em alta o assunto. Então vamos aqui, interage, comenta, o que você acha. Eu quero saber tudo, beleza? Se fizer sentido pra você também, siga o Lio nas redes sociais. Se não deixou o like, deixa agora, compartilha com os amigos. Vai ser animal fazer com que essa comunidade aqui dentro do canal cresça ainda mais, né? A comunidade aí que curte o Bruxão e a Companhia Limitada. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho